Item número 8. Processo 48.500.000.292.2017.22. Tratas do requerimento administrativo interposto pela São Pedro Transmissora de Energia, ASPT, com vistas à emissão dos termos de liberação para início da operação em teste comercial das instalações do lote C2 do contrato de concessão 15 de 2013. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Em 9 de outubro de 2013, foi celebrada entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e a São Pedro Transmissora de Energia, o contrato de concessão número 15, tendo como objeto a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no anexo C e C do edital do leilão de número 2 de 2013. O operador nacional do sistema encaminhou à SPT a revisão 8 do parecer técnico sobre a conformidade do projeto básico do lote C2 do edital do leilão número 2, que é a análise das subestações, equipamentos e estudos da revisão 8 dessa análise, solicitando informações adicionais sobre alguns quesitos do projeto. A SPT respondeu à solicitação do INES reconhecendo a pendência do compensador estático da subestação Eliseu Martins para atendimento aos requisitos técnicos do edital. Na mesma correspondência, a SPT indicou que, no seu entendimento, a não conformidade não se figuraria como pendência impeditiva para a integração das instalações qualificadas como lote C2 e solicitou orientações ao INES para obtenção dos termos de liberação para início de operação em testes e comercial. O operador informou à transmissora que haveria necessidade de flexibilização de requisitos dos procedimentos de rede e, por esse motivo, a ação deveria ser endereçada pela SPT à ANEL para avaliação e deliberação. Em 10 de novembro de 2017, a SPT formalizou o pleito para o INES para que o INES fosse autorizado a emitir os termos de liberação para início de operação em teste comercial das instalações do lote C2. A SPT realizou nova solicitação de termos de liberação para teste para as instalações do lote C2, com exceção do compensador estático da subestação Eliseu Martins, anexando declaração de conformidade com o estabelecido para o empreendimento de acordo com o estabelecido no módulo 24.3 dos procedimentos de rede, bem como o projeto básico da subestação Eliseu Martins, a engenharia básica, e a reavaliação da operação degradada, que é o overrating. Em 27 de novembro de 2017, a SPT encaminhou o INES pedido no qual realizou nova solicitação do termo de liberação para testes para as instalações do lote C2 referentes ao compensador estático Eliseu Martins e informou, desta vez, que o fabricante do equipamento apresentou o prazo até agosto de 2018 para a resolução da pendência para atendimento aos requisitos técnicos para a operação do projeto básico. Em 14 de dezembro de 2017, a SRT emitiu a nota TEC nº 672, na verdade, é a nota TEC conjunta da SCT e SRT, e em 18 de dezembro de 2017, pedido de ferimento distribuído ao relatório. Procuradoria. O procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se, então, portanto, do pleito da gestão Pedro Transmissora, a SPT, para a emissão dos termos de liberação para início da operação em teste comercial das instalações do lote C2, do contrato de concessão nº 15 de 2013. A SPT alega que a restrição na operação do compensador estático, que é o SER, da subestação Eliseu Martins, não está relacionado a qualquer condição operativa do Sistema Interligado Nacional, e que, em condições normais, o equipamento opera adequadamente, dentro dos requisitos mínimos de operação e desempenho, e que sua integração, juntamente com as demais instalações componentes do lote C2, resultará em benefício sistêmico para o sistema elétrico da região. Apenas ressalta a impossibilidade de operação degradada, desde, pois, nesse caso, a indisponibilidade do equipamento total. A questão que aqui se põe é se a pendência observada pelo INES no parecer técnico sobre a conformidade do projeto básico relacionado ao compensador estático deve ser caracterizada como impeditiva para os termos de emissão de liberação. Para o termo de liberação em teste, analisando a questão, o INES, por meio da carta 1488, de 17 de outubro de 2017, se manifestou da seguinte forma. O INES reconhece que a não conformidade do requisito do projeto básico em questão não afeta a operação do compensador da subestação Eliseu Martins em condições normais de operação desse equipamento, isto é, quando todos os seus elementos estão disponíveis para utilização. O INES registra que o SER das subestações Eliseu Martins não opera de modo degradado, ou seja, na impossibilidade de um dos seus filtros, por exemplo, ficar indisponível, um dos seus filtros, ele também ficará indisponível. Porém, nada obstante, entendeu ser possível a execução dos testes de integração das instalações do lote C2, mesmo com as restrições relacionadas a essa impossibilidade. Impede destacar a importância da entrada da operação dos reforços, da subestação São João do Piauí 500KV, com atendimento do estado do Piauí, e tais reforços possibilitarão a conexão da linha de transmissão 500KV-GBOES-2, São João do Piauí, e, consequentemente, o fechamento do anel de 500KV-230KV na subestação GBOES-2. Nesse mesmo diapasão, por meio da referida correspondência, o INES destacou a importância da entrada da operação do lote C2, mesmo com restrições, para o controle de tensão e atendimento à carga consumidora do estado do Piauí. Em verbos, o INES entende a importância da entrada na operação das instalações do lote C2, mesmo com restrições relacionadas à impossibilidade de operar o CEDA subestação Liseu Martins de modo degradado, em função da necessidade de atendimento às cargas da eletrobrástica distribuição Piauí, bem como para o controle de tensão nas subestações São João do Piauí, Eliseu Martins, Picos e Itauá-2. O requisito apontado pelo INES enquanto estabelecido no submódulo 24.3, dos procedimentos de rede, que diz respeito ao processo de integração nas instalações de transmissão, o qual estabelece que a não aprovação integral do projeto básico é impeditiva à emissão do termo de liberação em teste. Em qualquer termo de liberação, na verdade. Em relação ao termo de liberação parcial, a irrespectiva operação comercial integrada às instalações de lote C2, entendo que sua emissão poderia ser condicionada a uma realização de vistoria pela fiscalização da ANEL durante os testes para averiguar as condições técnicas do empreendimento, em especial do compensador estático da subestação Liseu Martins, ficando a liberação do TLP condicionada ao resultado desta avaliação. E que o INES deveria atestar por meio de relatório técnico que a operação integrada do compensador estático Liseu Martins não oferece risco e nem traz prejuízo a operações do SIM. E avaliar se a existência de benefícios sistêmicos justifica a integração dessas instalações sem atender a todos os requisitos estabelecidos no edital do leilão 2 de 2013 e pelos procedimentos de rede. No ato da solicitação do TLP, a ação P transmissora deve ainda concordar que a parcela variável por indisponibilidade, PVI, e a parcela variável por restrição operativa possam ser aplicadas ao compensador estático da subestação a partir da entrada na operação comercial, excluindo no presente caso a aplicação do artigo 13 da resolução normativa 729, que é a curva da banheira daquela franquia de seis meses. O TLP emitido antecipará 90% da receita anual permitida das rápidas instalações do lote C2 do contrato de concessão número 15 e terá vigência até a solução da pendência relacionada ao compensador estático da subestação Liseu Martins ou até 31 de agosto de 2018, que é quando ele diz que vai estar pronto a solução. A ação P transmissora estará sujeita a sanções contratuais cabíveis se o compensador estático não estiver conforme os requisitos técnicos do edital na data de 31 de agosto. Em face ao exposto, especialmente a situação de criticidade do serviço de transmissão, controle, tensão e atendimento à carga no estado do Piauí, entendo que o diferimento do pleito da SPT para obtenção do termo de liberação operação em teste atende ao interesse público. Aqui, particularmente, porque durante o teste não há pagamento de RAP. Então, a gente pode testar se essas instalações, de fato, são operacionais, gerando de imediato benefício para o atendimento local sem nenhum custo sistêmico. Agora, concluída essa etapa, e principalmente a visita da fiscalização da ANEL, aí eu acho que a gente tem que voltar aqui e deliberar de novo. Me parece que a consideração de... não aprovação de conformidade de projeto básico como impeditivo, no passado não era considerada, a gente passou a considerar. Talvez tenha que achar o meio termo aí, quando que isso é e quando isso não é impeditivo. De toda forma, me parece que, considerando a criticidade do estado do Piauí, seria exacerbado não permitir, pelo menos, o teste. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.000292, de 2017, dígito 22, eu voto por definir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela São Pedro Transmissora de Energia para autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INES, a emitir o termo de liberação para teste das instalações do lote C2 do contrato de concessão número 5 de 2013. Estabelecer que, esgotadas as fases de teste, a deliberação dessa diretoria colegiada, da ANEL quanto ao termo de liberação parcial, estará condicionada a realização prévia de fiscalização do empreendimento pela ANEL e de relatório técnico pelo ONS, que ateste que a operação integrada do compensador estático da subestação Elisão Martins não oferece risco ou prejuízo à operação do SIM e que os benefícios sistêmicos esperados com a integração dessas instalações justificam flexibilizar o atentimento dos requisitos estabelecidos no edital número 2 de 2013 e nos procedimentos de rede. Esses requisitos, na verdade, é você ter um projeto básico para poder entrar em liberação, em ter o termo de liberação. É o voto. Em discussão? Tiago, eu só queria um esclarecimento. Quer dizer, para a liberação de 90% da RAP, seria no outro momento? Isso, a gente deliberaria no outro momento. Seria parcial, mas, eventualmente, ele pode ressanar isso mais cedo, ganhar o comercial, mas essas condições vieram na nota técnica da conjunta das áreas e me parece que seria, pelo menos, prudente a gente ter esses documentos adicionais para verificar se, de fato, não é uma pendência impeditiva. Não, tudo bem. Se a gente fizer aqui uma cronologia, eu parto do princípio que será liberado para testes. Se não conseguir passar nos testes, morre aqui. Se conseguir passar nos testes, a gente vai fazer uma fiscalização, que é prudente fazer essa fiscalização. Depois, se emite um relatório do ONS, o ONS emite um relatório e constata que realmente atendeu a essa especificação e, a partir daí, ele entra em operação. Então, quando ele vem em operação e aí a gente atendeu aos requisitos, ele passa a perceber rápido a partir de quando? Teria que voltar aqui para a gente deliberar. Não, ele nem entrar em operação ele pode, se a gente deliberar. Ele não vai receber rápido nenhum até voltar para cá. Pelo menos essa é a minha proposta. Ele fica em teste. Energiza, permanece em teste e aí volta para cá. E aí a gente vai ver se a RAP é de 90, se é isso mesmo. Porque, na verdade, a gente está dando um contorno aqui um pouco diferente. Se fossem dois lotes, não tinha problema nenhum. O compensador ficava fora. É, exatamente. Mas, como é um lote só, o compensador está impedindo tudo. Então, o ONS, ele diz que é fundamental para o atendimento, mas, como tem uma etapa de teste, eu, assim... Isso eu entendi. Eu estou dizendo o seguinte, ele entra em operação, mas, ele só percebe rápido depois que voltar para cá e a gente deliberar. Isso. Não tem chance a gente... Tá, tá. Eu achei isso mais seguro para não ter chance a gente pagar por alguma coisa que depois, de fato, a gente entenda que é impeditivo. Não, mas eu estou vendo o seguinte. Depois de todo esse relatório do INES fizer tudo, ele só vai entrar em operação se tiver em condições. E, estando em condições, me parece que, na minha avaliação, não precisaria voltar mais para cá. A gente pode debater isso. Eu também não vejo... Aqui não é um cavalo de batalha. Eu acho que seria possível. O problema é que veio para a gente por uma falta de competência. Então, quem tem a competência de dizer que foi tudo atendido é a gente. Então, o INES não poderia decidir, a Supremsa poderia decidir e veio para a diretoria. A gente pode dizer o seguinte, olha, se você fizer isso tudo e o INES estiver de acordo, achar que está ok, eu estou delegando para ele a competência de dar a liberação. Eu posso delegar para a superintendência e falar, olha, você analisa o resultado do documento do INES, vê se atende, mas, a princípio, essa competência é nossa. Para que a gente não tenha que deliberar de novo, tem duas opções, ou delega ou a gente delibera em tese. Deliberar em tese, eu acho meio complicado. Bem, o Moisés quer fazer uma consideração, mas, Tiago, eu estou entendendo assim, ver se está correto. Primeiro, nós estamos aqui flexibilizando ele fazer o teste. Então, somente isso. Feito o teste, tem duas questões a ser observada. Ou seja, se passou no teste e se a fiscalização não tem nenhuma restrição a dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Liberar para a operação o parcial, em princípio parcial, não vai ser total, parcial. Bem, aí eu estava entendendo que, aí de novo, nessa linha nós temos duas alternativas. Ou agora, já dizer, olha, se passar no teste e se a fiscalização não tiver nenhuma objeção, já está autorizada a operação parcial. parcial, porque é uma condição, porque se atestar isso, é só atestar, está ok, não precisa decidir de novo, é uma alternativa. A outra alternativa é, ok, uma vez com o resultado do teste e com o resultado da fiscalização, volta aqui, basicamente, para a gente ratificar que ele pode entrar em operação em teste. é isso, não é? Aí já seria a operação comercial. Não, desculpa, o parcial lá, comercial. Mas o Moisés queria fazer o... Só um detalhe, ele continua parcial, porque ele só vai entrar em condições comerciais plenas quando resolver o problema do capacitor, que é 30 de agosto, 30 de agosto. Até lá é parcial, tudo é parcial. Tudo é parcial. Essa informação de 31 de agosto pode ser antecipada, sei lá, por isso que eu estou dizendo, vai que ele corre e resolve esse problema. Ele disse que é 31 de agosto, mas é uma informação que a gente ainda não investigou. Claro, Tiago, mas veja, se for antes, é antes. Mas o que acontece é o seguinte, porque, pelo que eu estou entendendo, a forma como foi licitado, que pegou um grande lote, porque se nós estivéssemos tratando apenas da sujeção de Alizeu Martim e do compensador, estaria resolvido, porque o compensador não está atendendo, ficaria, com a limitação de RAP. Mas como tem outras instalações, até de grande monta, de grande volume, que está pronta, concluída, foi feito o investimento e não tem nada a ver com isso, aí o modelo que nós colocamos no procedimento de rede contempla todo o lote. Aí o que eu estou verificando é o seguinte, eu estou partindo do princípio, vou fazer um raciocínio aqui, apenas um pequeno exemplo. Essas coisas acontecem tudo e quando chegar no dia 15 de janeiro, todas essas etapas aqui, elas foram atendidas. Então, se 15 de janeiro, até antes, porque quanto mais antes ele entrar em operação, melhor será para o sistema, até porque, pelo que foi colocado aqui, aquela região do Piauí, está precisando dessas instalações. aí ele entra, por hipótese, em 15, entra em 15, está operando, porque foi liberado, e depois, em determinada data, nós vamos voltar aqui para liberar a APA. Isso é isso que eu estou... Na minha avaliação, na hora que ele entra em operação, ele passa a receber a APA parcial quando ele entra em operação, porque aí ele já está produzindo efeitos das suas instalações. Estou com uma dúvida aqui. Desculpa, André, só nesse ponto. Eu estou entendendo que ele não poderá entrar em operação sem a manifestação. A exceção, ou a excepcionalidade que nós estamos aqui abrindo é para aprovar a operação em teste e aprovar a operação parcial, porque total é só quando ele resolver o lado. É isso? E se tiver resolvido, não precisa voltar aqui. Aí o RNS tem competência para aprovar a autorização. então só tem que voltar porque tem pendência. Não é isso? Então, eu acho que é, de novo, aquilo que eu havia comentado. Se nós podemos aqui já dizer, olha, se ele atender aquelas condições que só vai ser aferido se atendeu, já está autorizado a operação em teste e a operação provisória, a operação parcial. É isso? Já está. Desde que ele atenda aquela condição. Sem, eventualmente, voltar aqui para nós tomarmos uma nova deliberação, que nós podemos tomá-la agora, condicionada, que seja atendida. Estou entendendo que é uma alternativa. A outra alternativa é muito parecida com essa, só com a diferença de que tem que voltar aqui para nós aprovarmos de novo a operação parcial. é isso, né? Estou entendendo que são essas duas. Veja só, para resgatar um ponto aqui na discussão, o pleito que a gente fez e o que a área técnica destruiu era para conceder o TLT e o TLP. Eu acho que o diretor-relator, doutor Tiago, de maneira muito prudente, subdividiu as questões. Está primeiro tratando do TLT e, num segundo momento, irá tratar do TLP. É o que se depende aí da sua decisão. Então, doutor Tiago, no item 19 do seu voto, o senhor aborda cinco condições para a emissão do TLP. Mas, pelo que compreendi, eu acho que não é o momento de debatermos sobre ela porque estamos, de acordo com a proposta da relatoria, do qual eu já entendo, já manifesto que, na minha convicção, é a mais adequada, a gente está tratando só da emissão do TLT. Agora, no que diz respeito à emissão do TLT, no encaminhamento de voto, o diretor, o relator, coloca aqui algumas condições. Primeiro, o encaminhamento é para atender parcialmente o requerimento. Por quê? Porque estamos apreciando, de acordo com o encaminhamento, só o TLT e não o TLP. Por isso, é parcial. E, depois, para emitir o ato decorrente, então, ele coloca algumas condições. E a primeira condição é a fiscalização do empreendimento pela ANEL. Sobre esse tema, eu queria trazer aqui algumas reflexões para os senhores. Eu queria compreender melhor a necessidade dessa fiscalização da ANEL. O que se entende, qual é a expectativa da relatoria quando se exige a fiscalização da ANEL? Pelo seguinte, o que a equipe de fiscalização da agência vai averiguar na subestação Eliseu Martins após os testes? Qual é a expectativa aqui do colegiado que seja observado nessa diligência da fiscalização da ANEL? Eu não estou conseguindo compreender qual vai ser a utilidade dessa fiscalização da ANEL. Faz sentido a gente realizar a fiscalização caso a gente dissesse que estava pronto e não entrasse em operação por impeditivo de terceiro. Aí, a fiscalização teria que ir lá em loco para averiguar de fato se o equipamento estava pronto e aí a condição de funcionar. Agora, com o teste feito, com o equipamento funcionando após o teste, qual é a utilidade da fiscalização da ANEL? E aqui ainda cabe uma observação adicional, é que a fiscalização da ANEL teve lá nas instalações de São Pedro, a gente fez uma fiscalização entre 29 de maio e 2 de junho, ou seja, a superintendência já esteve lá realizando essa fiscalização. Era um ponto que eu queria colocar em debate. Bem, assim, eu não entendo que fiscalização seja visita em loco. Você pode fiscalizar aqui de Brasília. A razão pela qual eu entendo a fiscalização é que a gente está afastando um dispositivo em regulamento que a gente colocou que diz que tem que haver uma conformidade entre o projeto básico, as instalações que estão lá e o que está no edital. a gente coloca isso porque a gente não está preocupado. Tem dois eventos aqui. Um é, de fato, você está prestando o serviço que eu contratei, que a gente contrata serviço e não obra, e o segundo é você gera risco a terceiros. Então, quando você lê a razão pela qual eu não quero decidir agora e eu gostaria de decidir depois e ler em conjunto as determinações, para mim está claro que a minha preocupação é que se essa operação na forma como vai com aquele compensador não operando degradado, coloque em risco o sistema. Então, a minha pergunta que eu gostaria que a fiscalização me ajudasse a responder é se eu vou gerar com essa decisão mais benefício público do que risco, é uma análise bem objetiva de risco-benefício, ou se não. Então, se ele falar para mim que, olha, essa carta do ANS está ok, ele gera degradado, não tem problema nenhum, a gente consegue operar assim, não gera risco a nenhuma outra instalação. Mas essa fiscalização falar para mim que tem risco de vida, tem risco de blackout, aí eu não quero. Agora, eu não tenho condições de deliberar isso agora, eu tenho condições de dizer o seguinte, existe um Estado que está com uma situação crítica, degradada, essa rede presta um serviço em teste, em teste eu não preciso pagar, mas ela está lá, é uma etapa necessária, e essa etapa pode ser antecipada agora, enquanto se avalia, que o teste inclusive serve para isso, enquanto se avalia quais são as condições em que ela interage com as outras instalações. Vale lembrar, por exemplo, que foi durante o teste que a gente identificou o problema com o bipolo, o aterramento do bipolo, que gerava o problema em outras instalações. Então, aqui eu não estou querendo saber se ela está no prazo ou não está no prazo, isso eu já sei. O que eu quero saber aqui, e não precisa ser em loco, pode ser uma avaliação do projeto, ou uma conversa com o INES, mas alguém tem que me dizer ou dizer à diretoria que as perguntas são, gera problema operar isso nesses termos, os benefícios sistêmicos são maiores do que os eventuais riscos, então as mesmas perguntas que eu fiz para o INES são as perguntas que eu fiz para fiscalização. veja, doutor Tiago, diante do esclarecimento que você nos traz, parece que suas preocupações se amoldam mais a esse relatório que está sendo exigido pelo INES, essas perguntas, elas não vão ser respondidas pela fiscalização na ANEL, até pelo rito de atribuição do INES e o exercício de suas atribuições com as demais instalações, ou seja, essas perguntas, elas vão ser respondidas na análise que o INES irá fazer, então essa análise do INES vai tornar inócuo essa primeira exigência que é a fiscalização da ANEL, faz parte das atribuições rotineiras do INES e do operador analisar-se determinada instalação traz benefício sistêmico, se atende a demais requisitos, procedimentos de rede para que se emita o TLP. Na partida, a gente já sabe até uma sugestão também no dispositivo de voto que encaminhar é que está se afastando o item, o módulo 24.3 do procedimento de redes, dois itens, é o parecer técnico da conformidade do projeto básico, que já se sabe que o projeto básico não está conforme, e conformidade com o auto-autorizativo, já se sabe também de antemão que não é essa conformidade. Agora, essa preocupação que se coloca não é a fiscalização que é da ANEL que vai trazer essas informações com uma visita em loco ou de diligência aqui do escritório de Brasília. Essa é uma atribuição do ONS. Então, tem que se exigir, até o que as áreas técnicas colocam na segunda contribuição que deve-se exigir, é exigir do ONS que a teste por meio de relatório técnico que a operação integrada do compensador estático da subcitação Eliseu Martins não oferece risco e dois, nem traz prejuízos à operação do sistema. Essa exigência é para o ONS, não para a nossa fiscalização. A competência sistêmica é do ONS e depois avaliar. O ONS tem que apontar, não basta alegar que não tem prejuízo para o sistema interligado nacional. O ONS tem que apontar o que é necessário e os benefícios que traz para o sistema para justificar e motivar essa flexibilização. Eu só queria, André, você tem razão, do ponto de vista de fiscalização, nós entendemos que a fiscalização se dá mediante ou uma inspeção em loco para verificar se as instalações estão concluídas e se elas estão concluídas, se elas estão de acordo com o que foi projetado, está perfeito. Esse é o conceito mesmo de fiscalização. Pelo que eu entendi, isso aqui, tendo em vista que nós estamos fazendo uma sepcionalização, na minha avaliação, foi muito mais uma cláusula de conforto, porque mesmo que o ONS ateste que está tudo ok, como foi aqui, há alguém que precisa pegar isso aqui para estruturar uma avaliação e mandar para a diretoria. Eu estou entendendo dessa forma, a fiscalização ela pegaria esse relatório do ONS, emitiria uma nota técnico ou alguma coisa e dava os elementos para que a diretoria pudesse, ou que o diretor relator pudesse ser relatório. Estou imaginando dessa forma. é muito mais uma expressão forte, é uma certa insegurança que nós estamos colocando, muito mais pelo fato de nós estamos excepcionando, nessa linha. Entendeu? Doutor Reves, o senhor foi preciso em suas colocações, eu concordo integralmente. Então, primeiro, a fiscalização vai para avaliar se a obra está concluída. Isso faz sentido, de novo, quando tem impeditivo de terceiro. Ou seja, nesse caso, já foi até testado. Então, se está funcionando, concluído, só pode estar. que não está de acordo com o projeto básico, nós já sabemos. Está em debate aqui se se afasta um regulamento da ANEL aprovado precedido por audiência pública ou não. É fato. Então, não precisa testar isso. Então, agora, eu só não concordo com a conclusão. Aí não é, como você classificou, como um excesso de zelo, aí eu teria a preocupação de não ser um ato proformance. Por que a fiscalização vai ser lá? Um mero ato proformance, só para dizer, usar-se da expressão da fiscalização, a ANEL teve aqui. Eu continuo com a pergunta, o que é que a fiscalização vai agregar de valor nessa sua, digamos assim, atuação na subestação que está sendo debatida, a subestação Eliseu Martins. Do jeito que está sendo colocado, não vejo o que a fiscalização fazer. O que precisa é o ONS, conforme o diretor Tiago bem aponta. É exigir do ONS esse relatório. primeiro é exigir do ONS que essa flexibilização não vai oferecer risco e depois exigir do ONS o atestado que se essa flexibilização não vai trazer prejuízo e depois exigir do ONS não apenas que não traga prejuízo ao SIN, que motive o que é que vai ser, qual é o benefício para o sistema para se justificar essa flexibilização. Então, de novo, fazendo o inciso no meu posicionamento, eu não vejo o que é que a fiscalização, qual é a pertinência de atuação da fiscalização, senhores diretores, nesse processo? Não está claro? Bem, eu acho que o argumento tem algum sentido, embora eu tenha uma visão um pouco diferente de fiscalização. Eu acho que a fiscalização nossa hoje está muito mais sentido de conformidade e da qualidade de serviço do que de punir. Então, aqui não é para dar uma ideia de vai lá e é uma punição. É uma ideia de conforto, o doutor Revy entendeu. Essa ideia de conforto vem de uma reunião técnica que a gente teve em que a fiscalização estava presente e que o superintendente da fiscalização se dispôs a fazer essa fiscalização na minha presença. Ela consta, essa solicitação, essa sugestão consta da nota técnica assinada pela SCT e pela SRT. E a ideia da fiscalização não é verificar os itens que a gente já sabe, mas é dar um conforto para uma diretoria, tomar uma decisão que diz respeito a ela, é uma competência exclusiva e privativa para a gente afastar aqui, autorizar a operação em teste. Ela não foi testada ainda, então a gente não sabe se ela funciona. Então, eu gostaria que alguém acompanhasse esse processo de teste da maneira um pouco mais presente. Agora, evidentemente, isso não precisa constar do dispositivo. Se a gente for ocupar, manter a minha sugestão de deliberar em dois tempos, eu vou solicitar o apoio das áreas, e é claro que não é só a fiscalização, na instrução do meu segundo voto. E aí, ela faz o memorando, faz a nota técnica. A gente não precisa deixar a determinação de se faça a fiscalização. Acho que isso é também a gente buscando um consenso. Mas eu acho uma coisa importante, a gente tem perfis bastante diferentes nessa diretoria, e eu não tenho vergonha de admitir a minha ignorância. Eu não entendo nada de transmissão. Então, eu não tenho condições de tomar um voto sem o apoio da equipe da ANEL. E eu preciso dar o apoio da equipe da ANEL para sustentar na minha motivação. Então, como está na minha relatoria, serão consultados, independente de ter... Agora, eu entendo, para também não dar o entendimento errado do que é que se diz aqui, não tem problema nenhum de retirar do dispositivo. Eu só queria... O Moisés, você quer fazer ainda alguma observação, mas eu, independente, eu quero lhe fazer uma pergunta. qual é a expectativa de prazo para fazer o teste, portanto, para a instalação, expectativa, porque, claro, depende de algumas variáveis, de ter a instalação em condições de entrar em operação. Boa tarde. O comentário que eu ia fazer, eu acho que ele ajuda nisso, no sentido de que, até para a deliberação, se vai ser dado já a autorização do TLP, delegação, se vai ser decidido mais tarde, porque eu acho que não tem prejuízo em se fazer mais tarde, porque ele recebe receita a partir do momento que ele pede. Então, se ele está pronto e pede, se a gente demorar a decidir emitir o TLP, ele já tem receita. Então, não tem problema esperar para decidir lá na frente com mais conforto, porque ele energizou, testou, ele pediu, ele fica em operação, ele recebe a receita retroativa. Então, essa segurança que a diretoria quer ter na volta, ver como foi o resultado do teste, decidir pelo TLP, pelo afastamento, não tem prejuízo para a gente, porque ele vai receber receita. E o teste, normalmente, do Romeu, é 30 dias, no máximo 30 dias se faz esses testes. E uma última coisa é sobre o 31 de agosto, que foi feito um... Só nesse ponto, não sei se ficou suficientemente claro, pelo menos para mim. Está dizendo o seguinte, se fez o teste, vamos dizer que levou excepcionalmente 20 dias, aí ele segue com a instalação energizada, independente de ter... Isso é normal, é o caso normal. Não tendo problema, ele segue, mesmo que não tenha o TLP. Mesmo que não tenha o TLP, isso é o normal, ele pede, ele tem direito a receber... Ele pede e segue com a instalação energizada. Segue com a instalação e recebe a partir dessa data do pedido. Aí, quando ele pediu na data X, mesmo que não tenha autorizado, a receita vale a partir do pedido, como você já explicou. Esse é um caso normal. Esse é um caso excepcional. Não sei se você quer decidir, mas esse é o caso normal do regulamento. Ele, tendo licença de operação, não tem nem botão de impedência, ele continua em operação e passa a receber receita da parte do pedido. Então, eu acho que não tem prejuízo para a gente decidir em duas etapas. As duas etapas, foi na nossa discussão, no sentido de dar um conforto de ver se esse CE, que surgiu uma pequena dúvida que o CE sequer fez parte do primeiro pedido de teste dele. Ele chegou a uma dúvida se o CE estava pronto para os testes. Em uma segunda etapa, ele pediu, a gente alertou e ele incluiu o CE nos testes. Então, na discussão, achou prudente que fosse acompanhado se o CE tem algum problema mesmo, que não seja só esse, que foi relatado de não conformidade. Mas, por isso, foi até decidido fazer em duas etapas. E o TLD, ou um segundo TLP ou TLD, que, se ele resolver esse problema antes do 31 de agosto, não tem nenhum problema. Ele vem e pede ou o TLD, se ele não tiver mais nenhuma pendência, ou um novo TLP, se ele tiver uma pendência menos grave. Então, também não precisamos tratar muito do 31 de agosto, a não ser a colocação dela como limite para que ele resolva o problema. Não, porque o TLD é vida normal. Não tem mais pendência, ele não precisa aprovar nada. Exato. Não, eu, aí, diretores, eu acredito que, na forma como o Tiago mencionou, fica apropriado. Quer dizer, ele, como relator, que vai instruir a matéria para o colegiado, ele se vale do apoio que ele entender necessário para formar melhor a convicção e a sustentação do que ele está propondo. De fato, Tiago, eu acho que é dispensável colocar essa questão da fiscalização aqui. É isso? Nesses termos, eu, inclusive, já tirei do dispositivo, e do voto também, lá do parágrafo 19. E aí, Tiago, mais uma observação para ajudar aqui no encaminhamento. Nós estamos flexibilizando um item. Então, para deferir parcialmente o pleito, a gente precisa decidir que está afastando a exigência, o procedimento de rede, o 24.3. Então, não é apenas deferir, tem que se dizer o que está se fazendo. Está se afastando o 24.3. deixar claro isso, André. Então, eu não sei se esse lado é exatamente necessário. 24.3... Está lá, a gente está flexibilizando, o parecer técnico da conformidade de projeto básico e a conformidade com o ato autorizativo. Está se flexibilizando esses dois pontos. Bem, dá no mesmo dizer que você está autorizando em teste, porque eu posso dizer que isso não é preciso ou que isso não é impeditivo. eu gosto mais da ideia de dizer que talvez não seja sempre impeditivo do que dizer que eu estou afastando isso por uma questão mais de precedente. Mas, eu concordo com você, tem essa preocupação, mas veja só, nós temos uma resolução da ANEL, que é a resolução 756 de 2016, foi aprovada até na nossa coincidência aqui, na nossa última sessão que realizamos em dezembro de 2016, estamos aqui de novo na última sessão de 2017 debatendo sobre ela. Mas, na última sessão de dezembro de 2016, nós aprovamos uma resolução que aprova os procedimentos de rede. Essa resolução teve cinco fases de audiência pública, especificamente a do módulo 24, ficou em audiência pública de 12 de maio até 12 de agosto de 2016. E foi aprovada a resolução 756 aprovou esse módulo e é o módulo 24 e o módulo que trata de, o anexo 3 diz requisitos impeditivos para emissão de termos de liberação. E está lá, parecer técnico da conformidade com o projeto básico. Então, tem uma resolução dizendo que tem que ter esse item. O que está se fazendo ao deferir o pleito é dizer, olha, não preciso desse item. Eu compreendo a sua preocupação, mas... Mas aí eu prefiro afastar esse dispositivo da resolução do que o possivelmente de rede. O possivelmente de rede, ele descreve o processo de como você aprova esses pareceres, quais são as conformidades. Não é lá no procedimento que está sendo dito que é impeditivo, é na resolução. Não, essa é a nova conjuntura que nós aprovamos na pauta passada. Na pauta passada, a gente até aprovou aqui em audiência pública para que o conceito seja esse, os comandos estejam na resolução. mas hoje, com o regramento vigente, os comandos estão no procedimento de rede. É fruto desse trabalho que vamos fazer, que a equipe está fazendo. A gente combinou o quê, Moisés? Foi um ano ou dois anos? Foram dois anos. Então, daqui a dois anos vai ser dessa forma. A gente poderia estar afastando a resolução, porque é uma quantidade enorme de regulamentos e comandos. Vai ser um trabalho aí, é cúlio, que a superintendência vai fazer com o apoio do INS. mas hoje, de acordo com o nosso regramento e a forma como está posta, infelizmente, a gente vai ter que para atender o que está sendo proposto pela relatoria, tem que afastar o procedimento de rede. O 24.3, anexo 3, os itens para IC técnico e conformidade com o ato autorizativo. André, eu queria fazer uma reflexão. Veja só, quando a gente escreve o regulamento, a gente tem em mente um determinado tipo de aplicação que, na sua grande maioria, se enquadra nisso aí. Esse é um caso específico. Você imagina o seguinte, imagine que se nós estivéssemos tratando tão somente do compensador estático, estava perfeito. Eu tenho um equipamento, esse equipamento foi especificado com uma determinada característica e hoje ele não atende. Então, se ele não atende, se enquadra aí nos procedimentos que foram aprovados e, consequentemente, ele não será energizado, o outro seria flexibilizado, que se for o caso, desde que o INS entenda que é possível operar em condições normais, não em condições de sobrecarga. Aí está muito claro. Agora, só que nós temos a forma como nós contratamos, nós contratamos um lote do qual o compensador estável é um dos itens, é apenas um dos itens. Então, eu estou lá com as instalações de transmissão, linha de transmissão, subestação, tudo funcionando, tudo operando e o procedimento de rede, ele não captura isso aí, entendeu? O que nós estamos flexibilizando é isso aí, nós não estamos afastando, nós estamos verificando o seguinte, como não é um equipamento específico que poderia ser avaliado especificamente, tem um conjunto, o conjunto está todo operando, aliás, tem todo em condição de operar, está funcionando, atender os seus projetos. Se você pegar, por exemplo, a linha de transmissão da subestação, for olhar o projeto básico da linha de transmissão e o projeto básico da subestação, ele atende. Agora, no caso específico do Compreendedor Estado, aí, por conta de um caso específico, eu estou dando uma abrangência, porque eu acho que o que nós estamos flexibilizando é só isso, quer dizer, eu tenho um conjunto de instalações que atendem a todo o projeto básico e uma das instalações não atende. Então, a flexibilização, e eu concordo com você que isso é importante caracterizar, é só nesse item, entendeu, André? Veja, doutor Reiv, nós temos várias maneiras aí de enxergar o mundo, e veja só, eu prefiro ver da seguinte forma, vamos construir aqui um raciocínio e me aponte se eu estiver equivocado. Nós temos o pleito, inclusive o pleito do agente é flexibilizar o submódulo 24.3, esse é o pleito que foi feito. E o que é o submódulo 24.3? Integração de instalação de transmissão ao sistema interligado nacional, anexo 3, que é o pleito para flexibilizar, o agente é categórico, flexibilizar o submódulo 24.3 em seu anexo 3. O título do submódulo 24.3 é a integração de instalação de transmissão ao sistema interligado nacional. Esse submódulo 24, ele foi aprovado por uma resolução aqui do colegiado, aprovado por unanimidade, inclusive foi um tema de minha relatoria. Ele foi aprovado na última reunião de 2016, saiu a resolução normativa 756. E o que é que a resolução 756 diz? O comando está, como já tivemos oportunidade de esclarecer, está lá no procedimento de rede. E já tomamos as providências para equacionar isso na reunião passada. Aí, no módulo 24.3, lá no anexo 3, está dizendo requisitos impeditivos para emissão de termos de liberação para teste. Aí está lá. Quais são esses requisitos para liberar sem teste? parecer técnico de conformidade do projeto básico. Precisa. O agente não tem. Conformidade do projeto com ato autorizativo. Está aqui, é mandatório. O agente não tem. Então, veja, diante da argumentação que o relator trouxe, essa preocupação que o senhor argumenta da preocupação do abastecimento ao Piauí, pode até justificar uma atuação do colegiado. Mas a atuação tem que ser precisa. O que está sendo para se alcançar esse objetivo, precisa afastar o módulo 24.3, anexo 3, do procedimento de rede que está aprovado pela resolução 756. Eu não vejo como a gente quer alcançar esse objetivo sem afastar a resolução. Eu não consigo conviver com os dois comandos. Tem uma resolução normativa que diz, olha, para ter a operação em teste, é preciso ter parecer técnico de conformidade com o projeto básico. O NS fala, eu não dou parecer técnico de conformidade com o projeto básico. Aí vem a argumentação, tem a preocupação com o Piauí. É legítimo, o colegiado pode, olha, excepcionalmente, nesse caso, não vamos ter a necessidade da conformidade para um projeto básico, mas que se motive. é o que eu já tive oportunidade aqui de mencionar. Não basta apenas dizer que não está prejuízo para o Sistema Interligado Nacional fazer essa exceptuação. Tem que apontar quais são os benefícios para o sistema para justificar a flexibilização pretendida, que é o que o relator encaminha para o ONS. Mas, ou seja, a gente está afastando, em outras palavras, no jargão mais simples. não tem como eu fazer o omelete sem quebrar ovos, que parece que o Dr. Reif está querendo defender. Como é que eu vou fazer o omelete sem quebrar o ovo? Tenho que quebrar o ovo. Veja só, talvez não tenha sido muito claro. Se nós estivéssemos analisando isoladamente o compensador estático, está corretíssimo. Eu tenho lá um elenco de instalações, todas elas atendem ao projeto básico. Mas essa não atende. Essa não atende. Aí, como a licitação foi feita no conjunto, o que nós estamos flexibilizando é isso. Eu tenho uma delas que não atende, as demais atendem. É isso que eu estou querendo dizer. Então, Dr. Reif, flexibiliza para esse ponto que você está flexibilizando. Exatamente. Flexibiliza, em vez de ser para tudo. Então, eu digo, eu estou flexibilizando o modo 24.3, aí pontua, é a subestação. É o compensador estático, senhor. É, do Eliseu Martins. Então, pronto, vou exceptuar o submodo 24.3 na exigência que tem uma tabela com várias exigências. Então, eu aponto as duas. Para isso ser técnico e conformidade de auto-autorizativo, para esse item lá da subestação, eles é uma coisa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas, assim, tem que dizer o que está se afastando. É isso aí. Sim, de uma maneira geral, a gente já disse no voto, a forma como vocês caem no dispositivo dá no mesmo. Se você for afastar ou autorizar, você está afastando. Dá no mesmo. Agora, sim, é uma questão de preferência, não é uma questão de lógica. É impossível afastar sem dizer isso. Agora, a gente vai sair de uma redação enxuta e aí vai ter que dizer quais são os dois itens e vai ter que dizer que é especificamente para Eliseu Martins, que é o documento lá. Nessas condições, eu não vejo problema nenhum. O importante é a gente decidir o mérito. Aqui a gente está discutindo a forma e eu reconheço que a forma, embora o relator proponha, a forma é da diretoria. Se a diretoria achar que a redação é autorizar o teste, que, obviamente, se autoriza o teste e pressupõe que foi afastada a exigência daqueles dois itens do anexo 3, ok. Se quiser que tenha que afastar o anexo 3 e autorizar o teste, ok. Mas, veja, a gente está decidindo aqui quase que de uma maneira cautelar. Eu não estou decidindo ainda que eu quero afastar isso. Estou dizendo assim, Tiago, teste eu posso, não tem nenhum problema. Não, Tiago, perdão, me desculpe interferir na sua fala, mas é preliminar, não é para eu entrar em operação que eu tenho que ter esse parecer, não, é para eu fazer o teste. Então, sem eu afastar isso, eu não sequer consigo fazer o teste. Se eu autorizo o teste, está pressuposto que foi afastado. Porque é isso que está no longo da instrução do processo. Não tem problema nenhum escrever. Agora, a gente pode reescrever esse dispositivo, mas aí depois ler. Mas, assim, no mérito. É óbvio que é isso que a gente está fazendo. É só uma questão de como é que você escreve. Tem que se dizer, ué. Não, mas está dito no voto. Tiago, só, Natália, como nós estamos decepcionalizando e na minha compreensão, estamos excepcionalizando um item específico. Para depois não criar outros precedentes e achar que tudo se excepcionaliza, eu ficaria mais confortável se eu dissesse o que é que eu estou flexibilizando. Eles dão um guarda-chuva. É, eu estou flexibilizando. As demais instalações atendem. Agora, esse item específico, é tanto que ele vai precisar ser substituído o filtro até a 31 de agosto. Então, eu estou excepcionalizando só esse caso específico. E valeria a pena a gente caracterizar isso aí. O risco de quando você escreve demais é depois a gente ter que voltar aqui para retificar. Então, eu acho assim, se tiver todo mundo de acordo no mérito, a gente retira. A gente precisa de redação e ler o dispositivo ao final, diretor-geral. Aí tem que alterar esse dispositivo. Mas, para mim, uma coisa pressupõe a outra. Se autorizou o teste, obviamente que afastou. Agora, se eu afastar, aí o ONS pode autorizar o teste. Agora, se eu afastar em definitivo, se eu afastar em definitivo, eu vou ter que dizer, eu estou afastando aqueles dois itens para a operação em teste. Porque se eu afastar em definitivo, ele vai adiante. Ele vai, inclusive, para a operação comercial. Não é só passar o que a gente está pedindo, não. Então, tem aqui que ver como são as coisas. Vai afastar quais são os itens, para qual equipamento, só para o teste. Veja, Tiago, é autodecorrente. Eu quero realizar o teste, mas eu tenho que, antes de realizar o teste, eu tenho que enfrentar essa situação. Então, o primeiro, enfrento ela. Afasto? Afasto. Se eu afastei, acabou o impeditivo para o teste. Agora, eu não posso deliberar o teste convivendo com isso. A decisão fica... A cabeça de engenheiro é bem passo a passo para mim. De fato, eu tenho um raciocínio de ensino lógico aprimorado. Me formei na UNB e, de fato, a universidade exige isso. Mas, veja só, eu gostaria de fazer alguma ponderação aqui também, que, de superada essa discussão, a gente está afastando um comando de uma resolução normativa que foi aprovada e precedida de audiência pública. Então, até uma preocupação aqui do colegiado em outras discussões como essa, a gente ia avaliar quem está presente em requisito de conveniência e oportunidade. E, assim, para a gente afastar um comando regulatório de uma resolução normativa, até para preservar o marco regulatório, a estabilidade regulatória, assim, eu tenho que evocar dois fundamentos que são fundamentais. É a estabilidade das regras e, depois, a isonomia com os agentes setoriais. A gente tem que ser isonômico aqui nesse colegiado. Então, quando a diretoria da ANEL aprova uma norma, uma norma que é precedida de audiência pública, dá-se um sinal claro para o mercado, para os agentes setoriais, têm uma expectativa, e reputo eu que essa expectativa é muito legítima, de que os comandos aprovados são os comandos que vão ser aplicados. Trata de um sinal regulatório que a agência, que o colegiado da ANEL emite. A discussão que a gente está adiante aqui é manter a estabilidade regulatória e a isonomia no tratamento dos pleitos com os agentes ou alterar um normativo aprovado e um normativo que foi precedido de audiência pública. A gente trata-se que o módulo 24 foi tratado na quarta fase da audiência pública 20 de 2015. Nós tivemos cinco fases nessa audiência pública. Deu-se um período de contribuição documental de 12 de maio de 16 até 12 de agosto de 16. Foi aprovado, como já disse, por unanimidade aqui no colegiado no dia 16 de dezembro, a última sessão do ano passado. Resultou na resolução 756 de 16. Então, a gente externa aqui no colegiado uma reflexão sobre a essência da realização de audiência pública. Para que a gente realiza audiência pública? E até depuro aqui do que de outras discussões que travamos aqui no colegiado. Então, hoje o entendimento pacífico aqui nosso é de que a audiência pública auxilia a Anel a tomar melhores decisões regulatórias utilizando a inteligência e o conhecimento distribuído entre os agentes setoriais e toda a sociedade. Então, eu tenho que nortear aqui uma convicção. Então, a manutenção por essa agência que esse ano, esse mês de dezembro nós completamos 20 anos da estabilidade regulatória e da isonomia do pleito dos agentes é um valor para todos nós. Então, eu entendo que seja crucial que o colegiado preserve esses valores. Agora, num caso excepcional, como o Tiago bem motivou, relacionado aí, ou a preocupação do abastecimento ao Piauí, a gente pode até deliberar que se afaste o procedimento de rede. Agora, eu tenho dificuldade de encaminhar uma decisão, guardar chuva, sem se apontar o que está fazendo. Eu tenho que apontar o que estou fazendo. Eu estou afastando o item 24.3 do procedimento de rede. Ou seja, estou afastando a resolução do 756. Deixa eu, Tiago, na linha que você propôs, vamos propor suspender nesse ponto eu acho que todos compreendemos o que queremos, apenas é uma forma de melhor retratar na redação. Aí, é isso que você está propondo. Aí você, até o final da reunião, a gente deixa isso por último, você volta com o texto, com a proposta de deliberação, de decisão aqui, é isso? Então, suspendemos esse item e voltamos como o último item da pauta para deliberar, para votar o dispositivo que será representado. Próximo item. Próximo item.